Vamos cara, do Edsonson, chamado Ciúme Estagerado Vamos lá? Vamos que vai Já sofri, já chorei Por alguém que eu mato bem Eu achei que eu era o bom que me fez Tanta coisa louca E o promesso de amor E o romance que o cinema não inventou Tudo era tão lindo, um sonho concluído Parecia não ter fim Amor descontrolado, ciúme estagerado Separou ela de mim E hoje eu sei que vai se ver E joguei fora aquele amor Um cara em ser humano Só faz o que é errado E acaba tudo em novo E com a dor Eu aprendi a controlar A emoção Sentir a vontade Eu vou saber cuidar Do seu coração E agora eu sei que vai se ver E agora eu sei que vai se ver E agora eu sei que vai se ver E agora eu sei que vai se ver